Pois ela me livrou por somar, de vez em uma louca que vai juntar os seus caras E nunca tá indo bem, e sempre a hora que já vai juntar a ver Eu vou na sua luz e não alençar nessa forma, de tanto que o dia não é Eu vou na sua luz e não alençar nessa forma, de tanto que o dia não é Eu vou na sua luz e não alençar nessa forma, de tanto que o dia não é Eu vou na sua luz e não alençar nessa forma, de tanto que o dia não é Alô, polícia Que me aborou Alô, polícia Alô, polícia Alô, polícia Olá, meu irmão Que me aborou Com cheio de bebida Alô, polícia Me deixava vir Não deixava fazer Nós vamos estimar Chama, 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 chama